Engraçado Bate uma palma pro Júlio aí, gente, vamo lá Bate uma palma pro Júlio aí, gente, vamo lá Bate uma palma pro Júlio aí, gente, vamo lá E esse tal que me dê de lá E o valor do coração Carreguei esse tal que me diga E o que você vai me citar O que você vai me descer Barra do amor O que você vai me descer Com o que você vai me descer Pra mim tudo mais sossegar Doce e dá-nos pedindo-lhe Com o peito a mim, me deixei Com o peito a escuridão E sem querer, sem querer Eu conto o peito a nossa banhão E esse e dá-nos pedindo-lhe De maneira que vai no meu coração E esse e dá-nos pedindo-lhe E o peito a mim, me deixei Luiz Gonzaga, do 958 Essa música vai ser o nosso primeiro CD O tic-tac do relógio, que do norte vem É cadência bem marcada, que vai ontem O tic-tac do relógio, que do norte vem É cadência bem marcada, que vai ontem Eu sou por aquele fio Eu sou o meu corpo e nem nada Eu sou o meu corpo e nem nada Eu sou o meu corpo e nem nada Eu conto o mais que eu sei lá Quando eu sei lá, onde tu te diz em mim Eu sou o meu corpo e nem nada Eu sou o meu corpo e nem nada E speaker, sem querer O que eu falei é que ele fez a rostra, que tinha que morar, que era o meu coração E se dá cheio de rostra, que era o meu coração Vai ali, velho, vai ali, velho Tarei na calice Volta com a balança, Felipe Volta com a balança, Felipe Se você me quer, não me muda, não Porque eu sou sempre frio, o seu coração Tô cansado, sem guardar Quando a gente ama a liberdade, não tem que chegar O amor é uma semente que nasce sem semear Eu gosto de ter frente você Só que você não está aqui Não vou pedir na rua, não tem mais ação, não tem mais ação Se você não me der amor Se você não me der amor Eu sou sério Quanta gente me ama de verdade Por que é que cheguei? Mandei uma boca pra ser verde Que nasce sem ser Eu não tenho tempo de prazer E, eu não tenho tempo de prazer E você não vai progir Por que é que cheguei? Bora não me faça sorpresa, por que é que Se você não tem queira Eu não tenho nenhuma canção Porque eu sou seu vejinho O seu coração Vem, amor, vem cantar Por seus olhos me vão querer chorar Deixa amadas pra demor O amor é paz Enfim, amor, vem cantando Isso aí tá bom Corazão, corazão, corazão Sentimento, perfeito de medo Vai no chute, perfeito de amor Vai correndo Quanto machona Sentimento, perfeito de amor O seu sentimento Desfazes e filhão Vai ficar registrado Vai gravando o show Vem, amor, vem cantar Corazão, corazão, corazão Sentimento, perfeito de amor Deixa amadas pra demor O amor é paz Enfim, amor, vem cantar Corazão, corazão, corazão Sentimento, perfeito de medo Vai machucando E o seu sentimento O amor vai morrendo A história, o seu sentimento Desfazes e filhão A história, o seu sentimento